Duas telespectadoras ligaram, Sebastiana Maciel do bairro do Marco, agradecendo e dando os parabéns ao senhor, dizendo que realmente o senhor é uma grande presença aqui e a Rosa Oliveira do bairro Nazaré é um grande dom para todos nós. Tá, e junto com elas eu agradeço as demais manifestações que me deixaram no telefone, no SMS telefone, também pelos e-mails. Eu tenho uma certa dificuldade de e-mails esses tempos atrás, que mudaram lá o software, não é? E agora eu não me adaptei ainda, então tem muita coisa que não está ganhando o seu devido lugar, então, mas quem mandou... A senhora aproveita para agradecer a todo mundo, né? A senhora agradece a todo mundo, como também no telefone é a mesma coisa, uma mudança, então eu nem sempre identico quem está mandando, porque os meus endereços também não estão lá, mas tenho recebido a todos e agradeço muito essas manifestações. A Orlanda Alves, do bairro Marambaia, parabeniza pelos trabalhos na Arquidiocese de Belém. A Orlanda é do regional? Alves do Marambaia, deve ser do regional, né? Você pode ligar também, prestar sua homenagem, mandar sua mensagem para a Dorani, basta ligar para o 4006-9200 ou 4006-9258, tá certo? Dorani, nós vamos escutar mais uma pessoa que quis fazer o depoimento para o senhor. Nesses anos eu tive tantas e tantas ocasiões de ficar ao lado dele, de conhecê-lo de perto, de sentir um pastor cheio de amor, de ternura, de compaixão pelo seu povo. E assim eu fico contente em ver todas as realizações que o nosso querido arcebispo está conduzindo na frente da Arquidiocese e ainda comprometido com toda a Igreja do Brasil, com a grande responsabilidade de trabalhar em favor da cultura dos meios de comunicação. Eu quero dizer que Nossa Diocese de Castanhal acompanha com orações o seu pastoreio, o seu trabalho, pede muitas bênçãos sobre o senhor, que o senhor possa ter muita saúde, muito ânimo e muita caridade para conduzir esta Igreja no caminho do bem. Desejo ao senhor as melhores bênçãos de Deus por ocasião deste aniversário e a sua amizade e a estima deste bispo que lhe conhece e que lhe quer muito bem. Parabéns, Dorani, Deus lhe abençoe em tudo. Muito bem, agradeço ao Dom Carlos. Aliás, o primeiro conhecimento de Belém foi com o Dom Carlos. Ah. Porque sabem que nós, assim, lá na CNBB, temos 300 bispos que nos reuniam, não é que a gente se conhece muito, a gente conhece mais os mais próximos do mesmo estado, etc. Então a gente sabe que existem os bispos do Norte, Dom Vicente, Dom Carlos, mas normalmente quando a gente se reúne uma vez por ano, a gente fica reunido por regional. Então nós temos o Regional Norte 1, Norte 2, cada um, a gente se reúne por regional e, é claro, uma vez ou outra se encontra, que é acolá, mas encontrar 300 bispos assim, um por um, e conhecendo é tão simples assim. E quando eu fui nomeado e tinha interesse dado a resposta, ainda não tinha publicado ainda a notícia, foi publicada dia 13 de outubro, né, de 2004, Dom Carlos me procurou, nós nos encontramos, ele foi para um encontro de cultura, se não me engano foi em Guarulhos, né, nós tínhamos um encontro de cultura com o Cardioca que veio de Roma, tudo mais, Dom Carlos foi participar e ele foi e me trouxe, né, todo o calendário, um pouco a organização da Arquidiocese, os eventos, os nomes dos padres, etc., e me levou mais ou menos um catálogo que ele fez, assim, próprio, né, que não é um católico que já existia, mas foi feito assim, para me apresentar, me apresentou então a Fundação, Centro de Cultura, o que é um pouco que havia na Arquidiocese. Foi lá justamente em Guarulhos, que não quero, participando do encontro, né, nós nos encontramos um dia lá e ele me apresentou, me deixou os vivos e todos os dados, etc., de lá, não é? E ele falou de uma coisa importante que a gente vai falar no próximo bloco, que o senhor não serve somente à Igreja de Belém, mas está servindo à Igreja de todo o Brasil, no trabalho lá na comunicação, na cultura, né, então a gente vai falar, na CNBB, a gente vai falar no próximo bloco. Vamos pro nosso apoio cultural rapidinho, um minutinho e a gente logo retorna em seguida, ok? E você pode ligar. Ó, Eduardo, você tem que fazer alguma coisa, tá dormindo esse negócio?